olá galera todos bem vindos a mais um vídeo no canal sertão animal vou mostrar para vocês aqui uma abelhinha que tá aqui na galicia cajuíra que tá meio escura aqui ó vou mexer ainda não porque ela me mordeu tá aqui acho que dá para ver agora tá agora dá uma delícia que vai pegar agora vai pegar mesmo aí o homem do homem vai pegar mesmo se você quer uma abelhinha essas abelhinhas que fica nas folhas de que muita gente aí conhece dela ela fica bem escondida no meio das folhas tem hora que a gente tá tirando caju tirando embu que a gente bate na cabeça não não percebe que ela tá lá homem você tá de pé eita pedaura não ficou foi nada dentro a casa tá tá pura pegou e pode pegar né não peguei pegou pegando peguei aí pegando peguei e essa daí parece que essa daí é mansa viu aqui ó aqui ó aqui ó rola tudinho tá aqui ó bota na cabeça assim ela não é assim na frente elas tão assim bota na cabeça assim a bicha a bicha tá mancinha com ele olha mas rapaz a casinha então com medo depois voaram aqui eu não tô com medo de Deus vai pegar assim hein vai não que você falou que não é o domador de abelha não é não é o domador de abelha cadê ela é o domador de abelha aqui oba aqui ela aqui aqui rapaz olha aí mas está alta está alta não olha ela aqui vai pegar a cadeira é, está alta eu vou estourar o carro dela e vou pegar ela aí fui buscar o bar agora pode estraçar já está meu amigo vai buscar vou pegar agora tem que ser no banquinho tem que ser no banquinho olha as a gente está bem assim as a gente está bem assim vai ver vai para o meu lado aqui vai com até os olhos aqui para não morder ele já saiu já saiu espiça a resenha daqui a pouco a gente morder é eu aqui oxê estou fora vou pegar daqui de baixo olha a mordeira nos olhos olha só um beijinho é tudo assanhada já olha rapaz o madeirinho é um domador de abelha mesmo não levou uma mordida ainda bicho olha tirou outra casa de abelha não levou uma mordida olha está aqui olha arroma é o bichão mesmo é o doente está ali sai ganhando risada está ali olha só dando risada olha está aqui olha tirei duas casa de abelha está aqui olha e ainda manda embora vai embora vai para lá não quero vocês daqui não suma 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 não quero vocês daqui não as abelhinhas as abelhinhas está mansa viu dê um beijinho na casinha dê um beijinho na casinha olha e foram embora mesmo cadê ela está aí não é vão embora quero vocês aqui não vão se embora está voando aqui ainda olha vou ficar aqui na cora já morreu daqui a pouco olha ganha aqui futuramente vai ser o dominador das abelhas das abelhas né dominador é Cris né como é domador né domador de abelhas domador de abelhas vai futuramente é o encantador das abelhas aqui na se for possível aqui na como no dentro ainda se conversar muito ainda como no dentro ainda e aí é comer muito melhor está aí ainda bandido ainda como no dentro é bom que mordou uma na linha você já viu ainda como no dentro ainda ainda como no dentro ainda pronto o domador de abelhas está aí galera valeu meus amigos até o próximo vídeo aí